Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega do diploma José Alencar ao Grupo Economia do Mar, representado pelo Almirante Canela, superintendente de pesquisas e pós-graduação em estudos marítimos da Escola de Guerra Naval. Peço que o cerimonial o conduza até a mesa de honra. Nesta ocasião também realizaremos a entrega de uma moção de congratulações, aplausos e louvor para o professor doutor Tauan Santos, que também peço ao cerimonial que o conduza até a mesa. Convido ainda para compor a mesa o Almirante Marcelo Campos, presidente da Fundação de Estudos do Má-Femar, o Almirante Ilques Barbosa Júnior, ex-comandante da Marinha do Brasil e assessor do Cluster, nosso mestre, e o senhor Marcelo Felipe, subsecretário adjunto da Economia do Mar, representando o senhor Felipe Peixoto, secretário de Estado de Energia e Economia do Mar. Solicito a todos que nesse momento se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. E aí Música 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 do doutor Tauan, senhora Luciana dos Santos, também tia aqui presente, obrigada pela presença importante da família, e a chefe de todos, que é a nossa querida Maria da Glória dos Santos, a avó do professor Tauan. Obrigada a todos os senhores e senhoras aqui presentes nessa sessão solene e falar um pouco dessa minha paixão pela economia do mar. Eu não posso deixar de render homenagens a esse importante grupo do Cluster Tecnológico Naval, a Almirante IUCS, a Almirante da Silva, a Almirante Edésio e tantos outros que compõem essa associação tão fundamental para o nosso estado do Rio de Janeiro. E essa aproximação começou a partir do momento em que eu implementei nesta casa, em 2021, a comissão especial da indústria naval, offshore petróleo e gás. E esse trabalho cresceu muito, e hoje nós temos, no estado do Rio de Janeiro, um estado que foi pioneiro na implementação dessa política pública tão fundamental para o estado do Rio, para os seus municípios litorâneos, são 25 municípios litorâneos, dois lagunários, mas que se estende por todo o interior, entendendo que essa economia, ela se forma a partir de um ciclo em que fomenta outras atividades que vão para além mar. Então, a economia do mar, hoje, ela tem o seu lugar de destaque no estado, cada vez mais nós estamos avançando nessa política pública aqui no nosso estado, e todo esse grupo pertencente à economia do mar, que tanto vibra por ele, tem contribuído imensamente para o meu trabalho. E eu queria agradecer muito aqui ao Almirante Campos, ao Almirante Canela, pela presença e pelo trabalho que os senhores desempenham nas funções dos senhores, na formação de pessoas, sempre, para além da formação, também incentivando que essa economia cada vez mais cresça, através da compreensão da técnica, do ensino. Então, o trabalho que os senhores desenvolvem é muito importante para o nosso estado. Almirante Ilques, a gente falar do Almirante Ilques, é falar de mais do que doutor e professor, professor Tauan, é um grande colaborador do cluster, é uma figura reconhecida dentro da Marinha do Brasil, pela sua excelência, pela sua seriedade, pelo profissional que é, e eu tenho um carinho muito especial pelo Almirante Ilques. Professor doutor Tauan, também, sempre contribuindo muito para os nossos trabalhos, que aqui eu venho desempenhando nos projetos de lei, que são voltados justamente para essa economia, para além da política da economia do mar, propriamente dita, e que muito se fala na economia azul. Mas se nós fizéssemos aqui um projeto de lei, que hoje já é lei, falando de economia azul, na compreensão das pessoas em geral, elas não saberiam do que se trata. Ah, mas o que vem a ser economia azul? Então, quando nós falamos de economia do mar, fica mais simples para a compreensão das pessoas que não trabalham diretamente com essa política pública. Então, elas entendem que existe um elo forte com o mar, com os oceanos, com os mares e oceanos. E o professor Tauan, uma vez, num workshop, aqui na Firjan, ele, o Beirão, falando sobre a economia azul, e aí cada um fez um painel de exposição, eu brinquei, falei com ele, olha, eu vou aqui ousar discordar com a ciência a respeito de como surgiram os oceanos e os nossos mares. E aí eles ficaram assim me olhando, o que é a deputada Célia, o que ela vai falar com relação a isso. Não é professora, não é cientista, mas eles adoraram. Até hoje eles se lembram bem que eu contei, então, a respeito de como surgiram os nossos oceanos e mares a partir de uma lenda, Tupinambá, em que contava que vagava nos primórdios, onde nada existia, apenas águas. E as águas eram doces, não existia água salgada no mundo. Vagava pelo mundo, portanto, uma linda mulher de sal. E essa mulher, não é? Ela passeava sempre à beira dos rios, dos grandes lagos, sempre encantada com o movimento das águas e encantando também da mesma forma o movimento das águas. Até que, em um desses encontros, ela ouviu falar de um lago imenso em que não se podia enxergar os seus limites e que tinha uma tamanha força e beleza que ela precisava conhecer. E ela, então, curiosa, como toda mulher o é, decidiu conhecer, então, esse grande lago sem limites e com tanta força. E chegando à beira desse imenso lago, ela pôde perceber a força da água batendo na areia e ela, então, ficou encantada com aquela beleza. E, da mesma forma, esse grande lago se encantou por ela. Mas ela era uma mulher de sal. E aí os dois se apaixonaram. E como resolver essa questão? Se ela entrasse nas águas, ela desapareceria. Ela se dissolveria. E, da mesma forma, ele, se ela entrasse na água, por ser uma mulher de sal, ele se transformaria. E aí, vendo que não tinha resolução, essa tamanha paixão e esse amor pelos dois, ela pela sua beleza, e ele pela sua pujança, força, diversidade e todo o encantamento, eles chegaram à conclusão de que eles deveriam, de fato, se unir. E, se unindo, eles resolveram, se eu me unir a você, na realidade, nós não vamos desaparecer, nós vamos nos transformar em algo novo. E, assim, surgiram os mares e oceanos, a união da mulher de sal com as águas doces existentes no nosso planeta. Então, para dizer que, quando nós olhamos sempre para o mar e nós nos encantamos, ali tem a beleza da mulher, a força vinda do homem, com todo o seu potencial de desenvolvimento, o mar é todo um encantamento, diversidade. Então, essa é a lenda Tupinambá. Lenda é lenda. Então, nós gostamos de contar, e é uma linda história de amor, para dizer que essa força do mar e do oceano, desde os primórdios, eles já eram notados até pelos indígenas. Então, eu acho que nós precisamos, cada vez mais, fomentar essas atividades, sempre valorizando aquilo que parte dos nossos mares e oceanos, nosso país, nosso estado, tem uma costa riquíssima, e nós pouco a entendemos. Nós pouco a valorizamos, nós pouco extraímos dela aquilo que elas podem nos dar de sustento, de maneira responsável e sustentável. Então, essa noite é muito especial para mim, porque o grupo da Economia do Mar, da Escola de Guerra Naval, ele vem dando uma contribuição inestimável para a nossa população, e nós esperamos cada vez mais valorizar o trabalho de vocês, fazendo com que ele cresça cada vez mais. Então, para mim, é uma grande honra, muitíssimo obrigado pela contribuição que vocês têm dado ao meu mandato. Cada vez mais nós esperamos contribuir com o estado do Rio de Janeiro, a partir dessas parcerias que nós todos os dias travamos aqui, cada um de nós na sua posição de trabalho. E aí eu gostaria também de convidar para fazer uso da palavra os nossos membros aqui, que compõem essa mesa, na solenidade, e começando aqui pelo nosso querido Almirante Campos, a sua saudação, para que nós possamos também ouvir a todos. Boa noite, deputada. Boa noite, deputada. Boa noite a todos. Boa noite ao Almirante Ilks, ao nosso homenageado, o professor Tauan, Almirante Canella, enfim, a todo esse grupo que trabalha para a economia do mar. O trabalho da deputada Célia Jordão é importantíssimo, já que ela congrega, ela consolida as vertentes da Triciélice. Quando a gente junta a academia, o Estado e a iniciativa privada, e aqui nós temos representantes desses três segmentos, nós fazemos com que essa economia que está, ela tem um potencial enorme de ser desenvolvida no nosso Estado e no nosso país, eu digo isso porque hoje o Rio de Janeiro é um exemplo para todo o país. nós temos condições de exportar esse conhecimento para todo o território nacional de como fazer essa Triciélice girar, efetivamente. E é graças a essas iniciativas, iniciativas que colocam a academia, que está representada aqui, tem dois expoentes da academia, o Almirante Canella e o professor Tauan. Nós temos o Estado por meio da deputada Célia Jordão, que é uma pessoa importantíssima para alavancar esse tema no segmento político. e o cluster tecnológico naval, que é o empresariado brasileiro, do Rio de Janeiro, pelo menos. Então, essa iniciativa é fundamental para que a nossa economia azul, que é baseada na sustentabilidade, gerando benefícios para a sociedade, nós temos esse compromisso de levarmos essa riqueza que o Brasil possui para as próximas gerações de brasileiros. Então, é um trabalho extremamente importante e bonito. Eu só gostaria mais uma vez de parabenizar a deputada Célia Jordão e os nossos homenageados, em especial o professor Tauan, que eu diria que hoje é um ícone da economia do mar, de conhecimento, de capacitação, e para que a gente continue nesse caminho impulsionando a economia do mar. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, deputada Célia Jordão. Obrigada, Almirante Campos. Agora, com a palavra, o Almirante Canela, por gentileza, para dar sua saudação. Senhora deputada estadual Célia Jordão, senhora Almirante Esquadra Eucis Baboza Júnior, ex-comandante da Marinha e assessor do Cluster Tecnológico Naval, senhor Almirante Esquadra Marcelo Campos, presidente da Fundação do Estudos do Mar, nosso homenageado, professor doutor Tauan Santos, a quem eu tenho a honra de tê-lo como docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval. Senhor Marcelo Felipe, subsecretário de Economia do Mar do Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, muito boa noite. Inicialmente, na qualidade de pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Escola de Guerra Naval, eu gostaria de deixar registrado o meu profundo agradecimento em nome da Escola de Guerra Naval pelo convite e pela oportunidade ímpar de estar aqui presente em tão importante e significativa cerimônia que pontua a relevância que o mar tem na realidade do Estado do Rio de Janeiro. Poder dividir a mesa com tão ilustres representantes institucionais e personalidades que também labutam pelo engrandecimento dessa vocação marítima fluminense e pelo fortalecimento da mentalidade marítima que se materializa em iniciativas concretas desse crescimento é uma honra. Uma das provas dessa vocação singular do Rio de Janeiro é o fato da Escola de Guerra Naval, sediada na nossa cidade, possuir o programa de pós-graduação nível de mestrado e doutorado com avaliação máxima pela CAPES voltado aos estudos marítimos e direcionado para toda a sociedade. Em termos de pesquisa, além do Grupo de Economia do Mar, hoje homenageado, acolhemos vários outros relevantes grupos como o Laboratório de Simulação de Cenários, o Observatório de Políticas Marítimas, o Núcleo de Avaliação de Conjuntura, dentre outros. Em termos de qualificação, novos cursos de pós-graduação estão sendo criados, dentre eles um, exatamente, sobre a economia do mar. Assim, é com grande satisfação que agradeço todo o esforço dessa Casa que consubstancia a representação máxima da sociedade do Estado do Rio de Janeiro em fomentar políticas públicas que alavanquem a vocação para o mar. Fomos o primeiro Estado a ter uma lei da economia do mar e precisamos nos manter firmes nessa labuta pelo engrandecimento dessa vocação, que, sem dúvida, trará muitos frutos, não só à economia estadual, mas para toda a sociedade fluminense. Muito obrigado. Obrigada, almirante. A gente que tem a agradecer o trabalho de excelência que os senhores todos fazem aí no nosso Estado do Rio de Janeiro. Queria pedir também agora e passar a palavra para a sua saudação o nosso subsecretário adjunto da Economia do Mar, Marcelo Felipe. Boa noite, deputada Célia Jordão. Boa noite, almirante Ilques, a sua ex-comandante da Marinha e também relações institucionais do Cluster Naval. Almirante Canela, contemporâneo de Escola Naval, também encarregado do PPGEM, professor doutor Tauan Santos, uma satisfação poder estar próximo ao senhor aqui nesse momento de homenagem. Almirante Campos, um ex-comandante na flotilha do Amazonas, a quem a nossa família tem uma especial gratidão a essa família toda do Almirante Campos. E eu queria, em nome do governador Cláudio Castro, do secretário de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto, registrar a importância deste momento, agradecer o convite e registrar que fruto de uma lei de autoria da deputada Sérgio Jordão, a lei da economia do mar, essas ações todas em prol do fomento da geração de emprego, renda e alimentos a partir do mar, tem crescido exponencialmente em nosso estado. Então, homenageá-lo, eu acho que mostra a importância da academia nesse processo. o Almirante Campos citou o triplo hélice, e eu queria, nesse momento, ressaltar uma iniciativa também do governador Cláudio Castro da criação da CEDEMAR. A CEDEMAR congrega esse triplo hélice em reuniões periódicas focadas na formulação de políticas públicas. Temos aí já 11 grupos de trabalho formados, temos a honra da deputada Célia Jordão liderar um dos importantíssimos de indústria naval, em que não faz nem um mês recebemos cerca de 20 sugestões que já estamos ali colocando em prática para fomentar cada vez mais a indústria naval no estado. Temos mais da metade dos estaleiros do Brasil, são 24, sendo 19 só na Baía de Guanabara. Estamos num momento em que o descomissionamento naval vai trazer enormes cifras ao nosso estado. Hoje mesmo saiu de um simpósio importante da SPE em que congregou importantes atores petrobrás, atores internacionais, mostrando a importância da gente acelerar a internacionalização da convenção de Hong Kong, o que vai nos adequar a receber embarcações para descomissionar. Ou seja, são pequenos exemplos do momento em que vivemos em que a geração de emprego e renda, se a gente se adequar, vai poder levar não só o estado do Rio, mas o Brasil a patamares nunca antes alcançados, graças à economia do mar, graças a uma iniciativa da deputada Célia Jordão. Então, queria parabenizar tanto a almirante Canella, professor doutor Tauan, em especial a deputada Célia Jordão, a quem a gente carinhosamente chama de madrinha da economia do mar, por todas essas iniciativas e esse belíssimo trabalho em prol do Rio de Janeiro. Parabéns. Obrigada, Felipe. Passar a palavra agora para o nosso almirante de esquadra Ilkis Barbosa Júnior, para que ele faça então a sua saudação. Senhora deputada Célia Jordão, madrinha da economia do mar, senhores almirantes, professores, familiares do nosso estimado professor Tauan, professor de todos nós, sem dúvida nenhuma. A lenda que a deputada Célia Jordão mencionou, nós temos que ter no ambiente de marinheiros, lendas são fatos existentes, são fatos verídicos. Nós acreditamos que as lendas na verdade traduzem fatos socorridos. Tanto isso é verdade que ao longo do tempo se dizem também que o sal do mar decorre das lágrimas daquelas ou daqueles que perderam seus entes queridos nas grandes navegações. e essas grandes navegações, a joia da coroa, o ponto ícone das grandes navegações está o nosso Brasil. O Brasil foi descoberto por um país de dimensões territoriais reduzidas, frente a potências europeias muito mais poderosas. me refiro à Espanha, ao leste, ao sul, os bárbaros, os mouros, ao norte, os vikings, ao noroeste, à Inglaterra, à Holanda, mas Portugal conseguiu ludibriar, na melhor expressão marinheira, essas potências e formou um império onde desponta o Brasil por sua dimensão continental, Angola, Moçambique, para ficar somente nesses três grandes colossos. Mas como é que Portugal conseguiu isso? Da mesma maneira que o Rio de Janeiro está liderando no Brasil esse processo de transformação, que a deputada Célia Jordão, como liderança política, que é essa liderança política que deve conduzir os nossos destinos, está fazendo. Esse evento onde nós temos o nosso homenageado aqui no meu Boreste, o outro, também o porminante Canella, representante da Escola de Carnaval, são pilares que constituem uma constelação de suporte ao nosso futuro. Eu vejo os jovens ali, é para eles que nós estamos prevendo melhores momentos. A economia do mar, desde os fenícios, traduz em bem-estar, desenvolvimento, liderança mundial. Observem nessa trajetória da civilização humana, nenhum momento de predomínio dos países, de nações, de povos, deixou de estar vinculado ao mar. Portugal, convencioneica, famosa, lendária Escola de Sagres, Inglaterra, com as regras da marinha inglesa, nos Estados Unidos, nesse momento, onde existe uma disputa, pela primeira vez na nossa história, duas potências marítimas disputando a China, entre os dez maiores portos, muitos são chineses, os grandes armadores são chineses, mas por que isso? Porque a economia do mar, ela é propulsora, master, de toda a economia do planeta. Mas não é só economia. Nós existimos aqui por causa do lago mencionado pela deputada. A existência da água no planeta, setenta e tantos por cento, é que permite a vida humana. Se fosse terra, já era uma bola de fogo há muitos anos, muitos séculos. Não teríamos estado aqui, não teríamos, nós não estaríamos aqui. é importante pautar isso claramente, porque às vezes terrestres que somos, nós nos afastamos dessa realidade, nós estamos em outra dimensão, nós pensamos que tudo se resume a esse ambiente terrestre. Não. O coração do planeta está no mar. E se nós não cuidarmos do planeta, agora passa para a parte ambiental, nós seremos destruídos. A energia que sai dos oceanos num aquecimento dos oceanos, a água que sobe evaporada, um dia tem que descer. Isso aconteceu, infelizmente, e está acontecendo com frequência no estado do Rio Grande do Sul. A dimensão do problema, a dimensão ambiental dos oceanos é condicionar um sine qua non para a permanência da nossa civilização. Então, cuidar dos oceanos do ponto de vista ambiental é muito importante. E se desdobre, então, em governança. Como é que nós vamos fazer a governança disso? O conhecimento. O professor Tauan fez uma apresentação para o secretário-geral da IMO sobre como é que o Brasil enfrenta essa situação. Ele não falou ali pela Escola de Guerra Naval. Ele falou pelo Brasil. Daí, em frente, em vários momentos, ele foi tendo conhecimento é uma autoridade da ONU de como é que nós estamos lidando com isso. Mencionado, então, os esforços da deputada, Sérgio Jordão, de outros parlamentares, do deputado Hugo Leal, do nosso secretário Felipe Peixoto. Esse conjunto de liderança política é mais do que importante. Resultado disso, uma área de segurança em frente ao porto de Santos, o platô de São Paulo foi estabelecida em preservação ambiental, preservação da nossa economia, preservação da nossa segurança em relação às plataformas de petróleo num esforço conjunto Petrobras, IBP e Marinha do Brasil. O que significa isso? O custo desse movimento em termos de segurança reduz. Nós seremos beneficiados. Então, veja como se interconectam as coisas. O professor falou, o secretário assistiu, ou correram reuniões Petrobras e Marinha do Brasil, Petrobras, reuniões bilaterais com o secretário-geral no BNDES, essa articulação somente para países civilizados, que têm professores, que têm liderança política, não é para qualquer país, não. É essa cultura de liderança que permitiu que hoje o idioma mais falado no mundo é o inglês. Por que isso? Porque em dois momentos a Marinha inglesa venceu. Venceu a Invencível Armada e venceu o Trafalgar em 1805. Essa é a realidade. Quando os navios ingleses cruzavam contra outra embarcação, a outra embarcação tinha que arrear a bandeira. Se não arreasse, consequências viriam. Regras da Royal Navy. No mundo das relações internacionais, é assim que funciona. Imaginarmos outras coisas não seria procedente. Portanto, deputada da Sérgio Jordão, queria primeiro saudar a senhora por essa iniciativa brilhante. Sem dúvida nenhuma, nós estamos fazendo passos concretos. Eu não vou aqui numerar as vitórias que o Cluster está colaborando, o Cluster Tecnológico Naval do Rio Grande do Norte, o Cluster Tecnológico Naval da Bahia, a CDMAR, a lei que a senhora promulgou, que nós tivemos o privilégio de colaborar, mas não seria concretizado se tivesse liderança política. Não adianta. a parte técnica ser espetacular se a política não funcionar. A presença de tantos almirantes aqui, isso mostra que nós estamos caminhando corretamente. E os empresários, cada vez mais, entendendo que a sinergia envolve governança, compliance, gestão do conhecimento, ética, se não for assim no ambiente marítimo, não funciona. Já dizia o navegador francês, não se joga pouco e com o mar, perde. E então saudar, para finalizar, o almirante Canella, um abraço do almirante Garrida, a Escola de Guerra Naval, como sempre, pontuando, e outros cursos que eu vi recentemente que me mandou do Bono. O professor Tauan, o meu professor, está me estimulando agora a criar na Fundação Getúlio Vargas um centro de excelência de estudos visando o top da cabeça líderes executivos, CEOs, CTOs, eu aprendi outro dia que é CTO, Chief Technology Officer, eu sabia que era CFO, CLO, logístico, mas o CTO foi recente. Então, eu quero eflusivamente cumprimentar o professor Tauan, como memorizado da noite, e o almirante Canella e a deputada da CELA Jodão. Muito obrigado. Eu vou passar para o nosso querido homenageado, o professor doutor Tauan Santos, e a palavra, breve, porque em seguida você vai fazer uma apresentação, nós vamos ter a honra de também te entregar uma singela homenagem, mas é com o nosso coração, então, com a palavra, para a sua saudação, o professor Tauan. Olá, pessoal, boa noite a todas e a todos presentes. Eu não tenho como começar a minha breve fala, antes da minha apresentação, como professor, vou fazer uma apresentação, isso é até de esperar, não adianta, sem agradecer. Agradecer a todos que estão aqui, enfim, não apenas na mesa, mas também no público, porque o Grupo Economia do Mar, que é quem está sendo homenageado, no final das contas aqui, eu estou somente representando como coordenador e criador do grupo, ele foi criado em 2019. Em 2019, ninguém falava sobre isso no Brasil. Então, naquela altura, quando nós, literalmente, estávamos desbravando mares, trabalhando matemática, que no país não tinha nenhum dado público, não havia nenhuma política oficial, seja ela nacional, que ela ainda não existe, nem subnacional, em estados e municípios. a gente estava começando ali um trabalho de garimpar, garimpar informação, garimpar dados, e lá na Escola de Garnaval, a gente teve a liderança no país de pesquisa, de ensino e de pensamento sobre essa discussão. Naturalmente, que isso não nasceu isolado, como já foi colocado. A gente está de braços dados na academia, o ambiente político, e aqui eu reforço o meu agradecimento eterno ao apoio, em particular, da deputada, Sérgio Jordão, por estar em todos esses eventos, por estar sempre disposta a nos ouvir, por permitir que esse tipo de evento, situação, aconteça no presente momento, mas também a iniciativa privada aos diferentes atores envolvidos nessa discussão, porque quando a gente fala de economia do mar, eu falava até agora há pouco numa entrevista que a gente estava fazendo aqui antes de começar o evento, salta aos olhos o termo economia, naturalmente. Então, a gente pensa é só para economista. Negativo. Quando a gente está falando de economia do mar aqui, a gente está falando de um leque muito amplo de atores envolvidos. Essa mesa representa já isso. Nós temos homens, mulheres, civis, militares, pesquisadores, iniciativa pública, privada. Então, a gente envolve uma gama de atores, como o próprio Almirante Hux colocou, uma governança, um esforço coletivo e uma cooperação que se transborda no que é o Grupo Economia do Mar, o GEM. Então, o Grupo Economia do Mar nasce lá atrás, em 2019. Hoje, nós somos mais de 70 pesquisadores espalhados pelo Brasil inteiro. Acho que vale muito a pena destacar todos voluntários. Então, são estudantes de mestrado, de doutorado, professores universitários, profissionais que atuam no tema. Temos aqui alguns, inclusive, eu agradeço pelo trabalho árduo, e que seguem na pesquisa para entregar dados, análises, para que isso se transborde em tudo isso que está acontecendo aqui no estado do Rio de Janeiro. Não dá para a gente, na academia, falar limitado aos muros das instituições acadêmicas, ao muro da universidade. Esse diálogo para com o ambiente político, com relação à iniciativa privada, aos diferentes atores, no Brasil e também no exterior, é essencial para não apenas dar visibilidade para essa temática, mas para que ela, no final das contas, se transborde e ela vire política pública, que eu acho que é o que o estado do Rio de Janeiro tem servido como referência no país. Quando o Almirante Hilkes coloca que o diretor da IMO, para quem não está familiarizado, a IMO é a Organização Marítima Internacional, é a maior instância do mundo para tratar essas temáticas. Quando ele veio ao estado do Rio de Janeiro e lá na escola de guerra naval, a gente foi convidado a falar, e eu em particular para mostrar o cenário em que a economia do mar estava, a gente não está apenas trazendo dados e dando uma palestra, uma aula que eu estou tão acostumada a fazer pela minha carreira. A gente está tornando público todo um esforço coletivo, um trabalho de muitos, muitos invisíveis, inclusive. que estão trabalhando arduamente na CENEMAR, na CEDEMAR, no cluster tecnológico naval, aqui representado pelo Almirante da Silva, pelo meu antigo barra eterno chefe, Almirante Magno, que é o culpado disso tudo, eu brinco com ele, porque há seis anos ele falou para mim, Tauan, trabalha esse tema, trabalha, a marinha precisa de um especialista nisso, e você vai ser a pessoa que vai puxar isso, vai engajar, vai ter um diálogo com o pessoal. Então, o Grupo Economia do Mar, e eu em particular, não estamos sozinhos, isso aqui é uma equipe, isso é muito importante destacar. Como essa temática ainda é muito incipiente no Brasil, é essencial que a gente faça isso, que a gente trabalhe em equipe, que a gente tenha, do meu lado aqui, Almirante Hilkes, ex-comandante da Marinha do Brasil, dono de temas e responsável por tantas políticas de marinha e de atores relacionados a Mar, que me ouve de igual para igual, e que fala que eu sou o professor dele, eu tenho muita honra de ouvir isso, porque eu sei da responsabilidade e da relevância do Almirante Hilkes nessa agenda. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer a todos, parabenizar aos pesquisadores do Grupo Economia do Mar, agradecer aqui na pessoa da deputada e de todos os almirantes e responsáveis civis, de diferentes instâncias, pela oportunidade, porque a gente está apenas começando, tem muito, não vou dizer estrada, vou dizer tem muito mar pela frente e a gente vai remar juntos em prol de promover isso e colocar o Brasil no lugar de destaque que a Amazônia Azul, o tamanho que nós temos, nos permite. Muito obrigado. Muito bem. Finalizadas as falas da mesa, nós daremos início às homenagens. Para receber a moção de congratulações, aplausos e louvor, convido o nosso querido professor doutor Tauan Santos. Aplausos. 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 Obrigada. Convido o professor Tauan, então, para fazer uma apresentação para todos nós. Não poderia deixar de ser, nosso professor. Obrigado. Bom, de novo, boa noite, pessoal. Podem colocar, por gentileza, a apresentação? Bom, eu já antecipei um pouco na minha fala inicial, mas, enfim, novamente aqui agradecendo a todos. Não tem como eu estar aqui sem agradecer aqui meus familiares, enfim, paz, minha avó aqui, que estava lá na minha posse há mais de seis anos, lá na escola de Guerra Naval, ela sempre fala, ah, não, o almirante me deu o braço e me deu o apoio para eu caminhar lá. Ela sempre fala isso, o almirante Magno, sério. Então, assim, realmente é toda uma história que se passa. A gente não surge professor doutor do dia para a noite, não cria um grupo com 70 pesquisadores do dia para a noite. É muito esforço. É muito trabalho de final de semana. Para além de todo o trabalho que a gente já tem no ensino, para quem não sabe, lá na escola de Guerra Naval, nós temos cursos de carreira dos oficiais da Bahia do Brasil, diferentes cursos. Nós também temos o mestrado e o doutorado. Temos aqui Val, Diogo, todos aqui envolvidos. Nós temos alunos de mestrado. O doutorado agora, hoje, foi lançado. O curso de extensão também aberto a civis e militares. Um curso mais curto para dar um panorama inicial sobre a economia do mar. Então, é realmente muito trabalho envolvido de pesquisa que se reflete em publicações, em publicações de livros e trabalhos, e também nessa interface com a política pública. Pode passar, por gentileza. Você é bem breve. Porque professor, quando tem espaço, gosta de falar. Então, eu vou realmente estar atento a isso. Pode passar, por favor, o slide? De novo, por gentileza, para acelerar o processo. Então, aqui, gente, como eu falei, os agradecimentos são muitos. Então, aqui tem alerje, porque sem alerje não tinha espaço, essa visibilidade, que eu acho que é muito importante. Como foi colocado, o trabalho por trás das câmeras, ele é essencial. Mas a visibilidade, a publicização disso, o engajamento político nessa agenda é essencial. Não adianta a gente ter trabalho, publicação, estudo, tese de doutorado desconectado da realidade e que não afete a política pública. E a política pública, no final das contas, somos nós, enquanto brasileiros e brasileiras. Então, geração de emprego e renda está diretamente relacionada à economia do mar. Quando a gente pensa no mar, a gente pensa não apenas na praia, enquanto turismo, mas a gente pensa em todos os empregos relacionados à produção de petróleo e gás, offshore, por exemplo, todos os empregos relacionados à cadeia do turismo, da construção e do reparo naval, do transporte internacional, da pesca. Enfim, são vários os setores que, direta ou indiretamente, têm uma relação estreita com a economia do mar. E é para esses setores e para esses profissionais que também nós estamos nos reportando, quando a gente está pesquisa e trabalha a economia do mar. Então, alerje à Marinha do Brasil, por estar aberta a esse debate. Enfim, eu, como professor civil concursado na Marinha do Brasil, falo isso com muito orgulho, de poder, na Marinha do Brasil e com almirantes, comandantes, enfim, alunos civis, militares, avançar e ter a oportunidade, o espaço para avançar essa pesquisa, aqui na pessoa do meu antigo barra eterno chefe almirante Magno e do meu atual chefe também, o almirante Canella, que tem também dado todo o apoio institucional para essa pesquisa. e a Senemar, a Senemar, o Estado, a deputada propriamente dita, mas também a todos os pesquisadores, familiares e os demais presentes, que muito me honra a presença de todos. Pode passar, por favor. Próximo slide. Aqui, muito rapidamente, pessoal, reparem o tanto de azul que tem nesse gráficozinho de pizza. Isso é mais ou menos 75% de toda a superfície no planeta Terra. E eu gosto muito de usar essa imagem, são dados oficiais das Nações Unidas, porque não dá para a gente falar sobre nada no planeta Terra e ignorar 75% dele. Não dá para a gente querer discutir desenvolvimento sustentável, inclusão, todas as pautas que estão colocadas hoje no mundo e fazer vista grossa ou não olhar para três quartos do planeta Terra, que é mar e é o oceano. Então, é justamente esse o nosso dever de casa aqui, é mostrar, olha, vamos olhar para a parte principal em termos de robustez e dimensão geográfica e aproveitar os potenciais que dela há. Isso é a economia do mar. Muito resumidamente. Eu dou disciplina de seis, sete meses, doze meses. Mas, muito resumidamente, a economia do mar é olhar o mar de modo a promover a geração de emprego e renda, de modo, obviamente, responsável, sustentável, e aproveitar os potenciais que nele há. Pode passar, por favor. Então, a gente tem que olhar para esse mar e tem que, sim, considerar esse grande potencial que há. Passa por gentileza. O Grupo Economia do Mar, portanto, ele nasce nesse bojo. Lá em 2019, quando a gente estava começando a estudar esse assunto, não havia uma única publicação em português brasileiro sobre esse assunto. Não havia uma única. Não tinha nenhum estudo no Brasil. A primeira tese de doutorado foi defendida no final de 2018. Ainda estava com vários dados sendo analisados e revisados. Não tínhamos trabalhos no Brasil sobre isso. Hoje, nós temos uma CENEMAR, nós temos uma CEDEMAR, nós temos diferentes atores públicos, privados, civis, militares, estudantes de graduação, de pós-graduação, professores, envolvidos em diferentes grupos de trabalho. A deputada participa de alguns, eu de outros, enfim. Acho que todo mundo aqui, de alguma maneira, participa direto ou indiretamente, para que a gente tenha informação sobre isso. E ter a informação, ter o dado, vai viabilizar os formuladores de política pública a desenhar a estratégia mais efetiva e aquela que é mais adequada à realidade, seja ela nacional, portanto, do Brasil, ou nossa, aqui no âmbito do Estado, do Rio de Janeiro, que tem muito a se beneficiar com a promoção da economia do mar. Então, ali, vocês percebam, tem 12 ícones, que, na verdade, representam 12 grupos, 12 equipes distintas que trabalham com os mais diversos temas. Então, nós temos quem trabalha com a área de defesa e de segurança, e muitos representantes da própria Marinha do Brasil trabalhando nessa análise. Nós temos todo o pessoal que trabalha com a parte de energia e até descomissionamento, desmantelamento de embarcações, que é um tema muito forte no Brasil hoje. toda a parte de pesca, mineração, offshore, turismo, todas as relações sociais e profissionais envolvidas, enfim, é um grupo muito grande de profissionais envolvidos, a quem eu só posso agradecer, porque essa menção e esse evento, eu estou aqui representando o Grupo Economia do Mar. Então, é importante deixar isso muito claro. Eu sou, enfim, o coordenador do grupo, enfim, mas eu estou aqui representando mais de 70 pessoas que trabalham arduamente nisso e a quem eu só posso agradecer. Pode passar, por favor. Aqui, só para vocês terem uma ideia, nesse grupo, a maior parte dos nossos pesquisadores é mulher, e nós temos pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, inclusive do próprio exterior, brasileiros que hoje atuam no exterior, porque fazem doutorado em alguma instituição fora. E nós temos um grupo que não é, novamente, composto só por economistas, nós temos economistas, nós temos advogados, profissionais dos estudos marítimos, militares da ativa, nós temos internacionalistas, oceanógrafos, biólogos, diferentes formações e distintas experiências profissionais, porque, efetivamente, lidar com essa complexidade de setores vai exigir uma equipe diversa para lidar com esses desafios. Não dá para botar apenas pessoas que pensam iguais para trabalhar com temas complexos. Então, a equipe, ela representa um pouco essa diversidade de agendas, de abordagens e de temas que a economia do mar contempla. Pode passar, por favor. E aí, aqui, eu só destaco algumas palavras-chave relacionadas ao grupo Economia do Mar. Eu falo com muito orgulho, nós somos o primeiro do Brasil, e até há pouco tempo o único grupo de pesquisa do Brasil nesse tema. É uma equipe que lida muito diretamente, e aqui eu tenho vários pesquisadores que não podem me deixar mentir, com cooperação, um trabalho em equipe muito coordenado, afinal, todos têm as suas atuações profissionais, seja no estudo ou alguma atuação em empresa ou academia, e, em paralelo, trabalham no grupo Economia do Mar. Então, toda essa agenda tem que ser coordenada de modo a viabilizar que todos participem nos seus momentos, com as suas disponibilidades. De novo, é um trabalho voluntário, nós não temos nenhum apoio financeiro especificamente para essa pesquisa, e toda a nossa pesquisa, e toda a nossa publicação, ela é pública e gratuita. Então, se alguém agora aqui quiser acessar qualquer relatório de pesquisa feito por nós, basta entrar no nosso site, que está lá, e está tudo disponível, à disposição, para quem tiver interesse, se aprofundar, conhecer essa discussão. Nós somos um grupo de pesquisa, portanto, de ponta, e, naturalmente, agradecemos a todo o apoio e toda a interface que estar na Escola de Guerra Naval e estar, portanto, numa instituição de ponta da Marinha do Brasil nos permite transitar. Então, a gente frequenta diferentes eventos nacionais e internacionais, troca com diferentes áreas, como já foi mencionado, a gente tem aqui o Rio, de longe, despontando na ponta desse debate, mas nós temos outros estados que também têm avançado bastante nisso, mais recentemente, no caso do Ceará, da própria Bahia, Rio Grande do Sul. Então, nós interagimos muito com esses grupos de pesquisa, profissionais e atores diversos em prol de avançar. E eu acho que está aí a solução para que a gente consiga, efetivamente, caminhar juntos. Pode passar, por favor. A economia do mar, pessoal, eu poderia alongar por horas a fio, e não é o meu objetivo aqui, ela tem, eu diria que tem algumas palavras-chave que saltam os olhos quando nós falamos de economia do mar no Brasil e no Rio de Janeiro, em específico. Porque, primeiro, a gente tem que entender a economia do mar como uma estratégia. A gente precisa entender esse setor como estratégico, como o grande promotor do nosso desenvolvimento, do nosso Estado, da nossa gente para a nossa gente. Se a gente não entender isso, a gente vai realmente falar para as paredes. A gente tem que entender que a economia do mar é uma estratégia que está em curso no mundo. Há alguns países em que há políticas mais consolidadas. nós, no Brasil, estamos nesse processo e avançando, eu diria, a passos muito largos. Os últimos dois, três anos, aqui no Estado, inclusive, evidenciam como que essa discussão avançou muito. Inclusive, com leis específicas, promovendo isso, detalhando e promovendo diferentes setores. Mais do que isso, para que a gente promova a economia do mar, como já foi bem colocado pela deputada, a gente precisa entender que ela precisa ser sustentável. A gente não pode promover os setores de modo irresponsável. A gente precisa levar em consideração os impactos ambientais e climáticos dessas atividades, os impactos sociais e também os impactos econômicos. É, portanto, nesse tripé sociedade, economia e meio ambiente que são os três alicerces do que nós entendemos por economia do mar e que o termo lá fora mais utilizado acaba sendo economia azul, justamente para justificar essa questão da sustentabilidade. O Brasil tem se engajado muito recentemente nesse tema, inclusive no âmbito de ministérios. Diferentes ministérios têm se aproximado disso. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem olhado isso mais recentemente. O Ministério de Minas e Energia, por razões óbvias. Do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Diferentes ministérios, inclusive, muito personificados, por assim dizer, na própria CIRME, que é a nossa Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que congrega diferentes ministérios brasileiros que têm uma relação direta ou indireta com o mar, que é chave nesse processo, a quem eu também agradeço muito, porque coordena trabalhos no âmbito nacional essenciais. E, no final das contas, é uma frase que eu sempre falo, a economia do mar é um mar de oportunidades, porque há muitas oportunidades associadas à promoção desse setor. Então, aqui, o Almirante da Silva, por exemplo, quando ele coordena diferentes atores aqui no estado do Rio de Janeiro, de diferentes setores, e bota todo mundo para conversar, e promove webinários, e promove conversa entre pessoas que atuam na mesma área, mas que, inicialmente, não se comunicavam, sequer sabia que o outro existia, facilita um diálogo que, para a gente, na academia, é chave, e para um ambiente político, é essencial. Então, essa coordenação, reparem, esse balé, essa orquestra bem conduzida, é chave para a promoção disso no nosso estado, e eu acho que a gente está muito bem sucedido nesse processo, e, portanto, eu agradeço e destaco isso no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. Estou terminando já, gente, juro. Aqui, no âmbito do estado do Rio, assim, eu não pretendo ser exaustivo, eu só trouxe alguns dos marcos legais no sentido de a gente identificar que muita coisa foi criada já. Parece pouca coisa ali, cinco bullet points, e eles não são exaustivos, mais uma vez, mas para a gente criar leis, decretos, a CDMAR, que é a Comissão de Desenvolvimento da Economia do Mar, do estado, a própria CENEMAR, que tem puxado um debate muito forte aqui, vinculando diferentes segmentos, e muito fortemente puxado também pelo setor de energia, isso é chave. Não tem como nós, no Rio, não considerarmos o mar. Não tem quem é carioca, tem quase que no próprio DNA, na própria característica, na própria identidade da pessoa do estado, e não só o carioca, especificamente, a relação estreita com o mar. E é um pouco nesse movimento que tanto o Almirante Campos quanto o Almirante, quando ela mencionava, a necessidade de a gente promover uma mentalidade marítima. Hoje, lá fora, se fala muito sobre uma cultura oceânica, que a gente precisa entender, seja à luz dos mitos, das histórias, da ciência, de tudo isso, associar o cidadão à cidadã brasileira, a entender que o mar é chave, o mar não é só a praia, o mar é a fonte de muitos dos recursos que nós consumimos, de muito da riqueza que nós temos, vem do mar, vem do oceano. A gente acha que o quê? Que todos os bens que estão nos mercados, eles vieram por rodovias? 95% em média do transporte internacional do Brasil é por via marítima, cidade oficial. Então, o mar é fundamental para viabilizar o nosso cotidiano, e a população precisa saber disso. Esses dados precisam ser públicos e de conhecimento geral. Pode passar, por favor. Portanto, pessoal, tenha mais delongas. Eu agradeço mesmo. Eu acho que essa noite, para mim, enquanto professor acadêmico, ela é um expoente na minha carreira, mas, enquanto coordenador do Grupo Economia do Mar, eu acho que ela serve para nós como um grande motivador, como um gás adicional, para nós sentarmos, coordenarmos, conversarmos mais com a CNMAR, com a CDMAR, com a política, para que nós realmente consigamos seguir subsidiando a política pública e incentivando essa economia do mar, que é fundamental. e temos, por exemplo, na pessoa da própria deputada, dos almirantes em questão, do Felipe, de todos que estão aqui presentes, do público, inclusive, atores-chave nesse processo. Então, vamos juntos, vamos remar juntos, como a gente fala na Marinha, porque a gente ainda tem um longo caminho à frente e a gente está no trilho certo. Eu acho que isso é muito importante de ter claro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Tauan, pela bela explanação. E a gente pode perceber que, por toda a sua exposição, é mais do que razoável a nossa paixão pela economia do mar. E a gente fica sempre muito embriagada, ouvindo as palavras dele, que fala com tanta emoção do setor e do trabalho que desenvolve, juntamente com todo o grupo, no fomento e fortalecimento da economia do mar. E, sem sombra de dúvidas, a gente sempre destaca também o seguinte, muito se fala em potencialidade, mas potencialidade sem direção de nada vale. Eu acho que, a partir do momento que tem um grupo tão seleto, comprometido em dar a direção correta a essa economia do mar, a economia azul no nosso estado do Rio de Janeiro, é sem sombra de dúvidas que nós teremos aquele resultado que nós tanto esperamos, o pleno desenvolvimento das atividades econômicas adivindas, dessa economia tão rica, no sentido do valor que ela agrega para a humanidade. Então, muito obrigada pelo trabalho que o senhor desempenha, junto com toda a sua equipe, muito nos honra, sem sombra de dúvidas. E agora, eu convido também para receber o prêmio José Alencar, destinado a homenagear e reconhecer a contribuição para o crescimento e desenvolvimento econômico do nosso estado do Rio de Janeiro, a partir da atividade de formação dos profissionais que a Escola de Guerra Naval desempenha, o Almirante Canela, representando, portanto, o Grupo Economia do Mar, que, nessa noite, recebe essa condecoração. Obrigada. 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 Com a palavra, o Almirante Canela. Bom, senhoras e senhores, mais uma vez, eu venho dirigir algumas palavras de agradecimento pelo esforço reconhecido de uma iniciativa pioneira em pesquisa no âmbito da Escola de Guerra Naval. O trabalho realizado pelo Grupo Economia do Mar, GEM, como já foi muito bem pontuado pelo professor doutor Tauá Santos, iniciou-se em 2019 e é hoje o único grupo de pesquisa do Brasil na área de Economia do Mar, cadastrado junto ao CNPq, e não para de crescer. Hoje conta com mais de 50 pesquisadores associados, em sua maioria jovens, que muito nos orgulha por isso, e, portanto, o futuro do nosso estado, sob a coordenação do nosso professor doutor Tauá Santos, docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos e de outros cursos na nossa Escola de Guerra Naval. Eu gostaria de registrar também que, além do reconhecimento desse valoroso trabalho desenvolvido pelo grupo, esta cerimônia em particular notabiliza-se por demonstrar a relevante atenção dada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na ilustre pessoa da deputada Célia Jordão, parlamentar pioneira na defesa da economia do mar, com atuações marcantes no Grupo Indústria Naval da Sede Mar e presidente da Comissão Especial em Defesa da Indústria Naval e Offshore, no Rio de Janeiro, bem como inúmeras iniciativas de apoio à economia do mar, para a promoção da mentalidade marítima no seio da sociedade fluminense, tema da mais alta relevância e que traz no seu bojo frutos alviçareiros no desenvolvimento do nosso Estado, sejam eles sob o ponto de vista econômico, social e ambiental, contribuindo sobremaneira para o uso eficiente e sustentável desse imenso patrimônio do nosso planeta, que é o mar. Neste contexto, faz-se mistério ainda destacar que no dia de ontem, 25 de junho, comemorou-se o Dia Internacional do Marítimo, justa reverência prestada aos profissionais, homens e mulheres, que diuturnamente se fazem ao mar, sobrepujando toda a sorte de intempéries, garantindo que o comércio marítimo seja realizado de forma profissional e segura, esforço fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso país. As perspectivas da economia do mar no nosso Estado são gigantescas, como muito bem já foi pontuado, e refletem-se nos 12 subgrupos de pesquisa do grupo de estudo do mar, como já foi apresentado. Temas como turismo, esporte, lazer, transporte e infraestrutura, defesa e segurança, construção e reparação naval são apenas alguns exemplos. Então, mais uma vez, meu muito obrigado pelo reconhecimento prestado por esta Casa, em especial pela deputada Célia Jordão, e aproveito a oportunidade para reforçar o compromisso do grupo de estudo do mar e de outros grupos e projetos de pesquisa, grupo de economia do mar, me desculpe, de outros grupos e projetos de pesquisa do programa de pós-graduação de estudos marítimos e da Escola de Guerra Naval, em apoiar no aprofundamento das pesquisas sobre a economia do mar, com foco em propostas inovadoras, sustentáveis e rentáveis para as mais diversas atividades relacionadas a esse tão importante setor da economia global. Muito obrigado. Obrigado. Finalizando, gostaria de agradecer a todos os funcionários e colaboradores que trabalharam para a realização deste evento. Também reitero o nosso respeito e admiração aos homenageados desta noite. E tenham todos uma boa noite. Nós vamos desfazer a mesa, mas vamos também fazer questão de descer para tirar uma foto com os nossos convidados, familiares aqui presentes. A gente sabe que o tema ele é contagiante. Por nós aqui, eu tenho certeza que a gente vai ficar aqui batendo papo ainda por muito tempo e pelos senhores também. Mas tenho certeza que em outro momento haverão novas oportunidades. Portanto, muito obrigada mais uma vez. Declaro encerrada a presente sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto